Segundo informações divulgadas pelo site de notícias G-Show, uma roteirista e produtora norte-americana, Janice Burgess, faleceu na última segunda-feira, dia 4, aos 72 anos. Burgess foi a mente por trás da criação popular do desenho infantil Os Black Wings, que esteve no ar de 2004 até 2013. Cativando uma geração de fãs ao redor do mundo, até o momento, a causa de sua morte oficial ainda não foi confirmada. Na noite do anúncio, o nome do programa rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados do Twitter, com perfis dedicados à cultura pop expressando pesar pela perda da roteirista. Contudo, não havia uma confirmação oficial até que Franz Yaman, colega de profissão de Burgess, confirmou o falecimento em uma postagem através das redes sociais. O legado de Janice Burgess perdura através do impacto duradouro de Os Blancs na infância de muitos espectadores ao redor do mundo. Vale destacar que várias homenagens acabaram sendo realizadas, acabaram sendo feitas através das redes sociais. Muitas pessoas acabaram lamentando profundamente esta partida, ela foi ainda bastante, pessoal, tinha ainda bastante longos dias pela frente. Ela acabou não resistindo a alguns problemas que ela vinha enfrentando, porém, pessoal, não se sabe exatamente qual foi o problema de saúde, qual foi a situação que levou ela a perder a sua vida. Infelizmente, com grande tristeza e com grande pesar, ela acabou não resistindo, acabou falecendo e com toda certeza deixou um grande legado, pessoal. Seus familiares, seus amigos, neste momento, se encontram abalados, tristes, sim, mas sabendo, pessoal, que ela deixou um grande legado no mundo da TV, que marcou época por seu talento, por sua resiliência. Então, neste momento, os fãs estão enlutados, porém, com toda certeza, tenho a certeza de que Janice Burgues deixou um grande legado. Eu deixo aqui nossos sentimentos.